A CIDADE NO BRASIL Misele, Jesse, Rick Guys, it's me Guys, onde é você? Guys Tchau 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 é um d e de E aí Foi muito bom Não 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 Ele está alheicando. Ele está alheicando. Como você está se sentindo? I feel despair, despair of everything. Excellent. Nothing. Nothing is real. I got you on the way I am. Hmm. I'll name you Jason. The Hollow of Darkness. I'll give you a purpose for your new power. Yes. Yes, indeed.